Dentro do método Fitoclin, nós temos dois pilares. O pilar do empreendedorismo digital para a saúde 6.0 e o pilar da fitoterapia clínica baseada em evidências. Dentro desses dois pilares, eu ensino a parte do planejamento da sua empresa, do seu consultório. Eu ensino todo o planejamento, todo o roteiro do posicionamento, a parte da gestão, a parte financeira e a parte da efetivação dos atendimentos. Por quê? Porque se você não tiver toda a sua estrutura, o consultório é uma empresa. É uma empresa que você precisa que ela esteja bem organizada. E aí, o ponto central, o ponto central da sua empresa é o cliente, ou seja, é o seu paciente. Concordam, gente? Quem aqui não concorda comigo? O ponto central de qualquer negócio tem que ser o cliente. Eu preciso de tratar bem o cliente. E para que eu trate bem o cliente, eu preciso conhecer todos os caminhos que ele vai percorrer para chegar aqui na empresa e ele depois permear, depois que ele saiu da empresa. Então, eu preciso de trazer o cliente, preparar o território para ele entrar na minha empresa. Ele precisa chegar na minha empresa e ficar encantado com a minha empresa. Por isso, o atendimento é o coração, o coração do consultório. E aí, ele precisa sair e ele saindo, ah, esse aí eu não quero mais ver na minha frente. Nananina, não. Então, eu preciso que ele saia, mas ele volte, certo? Então, tem todo esse contexto que você aprende dentro do programa Fitoclean. O programa Fitoclean é um programa completo de formação para o trabalho, não só do conhecimento em fitoterapia, mas de toda a parte de gestão, empreendedorismo e o marketing de valor, certo? Então, para você que quer realmente aprender um, ter aí o rei das ervas, né? Quem quer aprender ter o seu paciente encantado, precisa de estar realizando a inscrição no programa Fitoclean. Eu já vou mandar a sua inscrição, viu, o rei das ervas? Então, quando você busca ter toda essa estratégia bem feita, desde a chegada do paciente, ele precisa permanecer, sair e desejar voltar. E quando ele não precisar voltar, a gente torce para que ele melhore, né? E não precise ficar dependente da gente, mas que ele te indique para muitos e muitos pacientes, tá?